Papi, no final das contas, você que tá testando aí, eu sei que, pô, você vai ter que fazer o review, vai ter que testar depois a bateria e tal, pra tirar essa conclusão. E acha que esse teu efeito aí, performance, nível 4050 mesmo? É, nível 4050 não vai ser a melhor 4050. Sim. Vai ficar atrás do... Não vai ser o StormBS. Do Storm... Nem considero o StormBS, que é muito... Ele é o fora da curva, né? Sim. Mas da média ali de Helios Neo e Legion, pegando os dois com base. Então, os concorrentes, assim, por preço, né? Sim. Então... Se bem que o Helios Neo também não foi nada surpreendente na performance, o Legion foi, né? Não, o Legion, ele surpreendeu um pouco. O Helios Neo é um... O preço tá ali, é que agora ele saiu de estoque, né? Sim. É que ele tinha um bom equilíbrio, né? Antes, mas... É... Eu acho que esse tough aí... Porque, beleza, então performance ele tá dentro da média, diria, né? É. É... Até de processador, ele saiu bem no CS ali e tal, né? Ele surpreendeu. Sim, ele é um... Parece ser um bom processador. Ele tá entre o Legion... Eu ia dizer entre o Legion e o Helios Neo, mas dependendo do jogo... Parece que ele passou o Helios Neo, por exemplo, no CS. A gente vai ver no Rainbow Six como é que vai ser essa história, né? Mas ele parece que tá ok de processador, mas também não acho que seja, tipo, nossa... Que CPU forte. No Helios Neo, por mais que em jogos não tenha se mostrado tão forte assim... Tipo, foi forte, mas nada muito espetacular... Na... Em softwares sintéticos, que a gente mede a performance do CPU pra atividades, né? Do dia a dia, de produtividade... Ele foi muito bem. A Helios Neo teve um dos melhores i7s daqui, né? E não foi o caso aqui, apesar dele também tá bem forte. É melhor que o i5 do Legion, pelo menos. O ponto desse... O ponto desse... Desse tough, eu acho que é leveza e resistência. São os dois motivos pra você querer comprar esse tough, tá? Porque, de resto... Aí eu acho que ele tá bem dentro do normal aí. Aí só que, estando dentro do normal, ele custa mais caro. Se for considerar o normal, ele tá mais caro do que outros notebooks com 40, 50. Mas se você considerar que ele custa mais caro, porque ele te entrega um conjunto mais leve. Um conjunto mais resistente. E menor também, né? Falando fisicamente. Eu acho que tá aí os pontos dele. Tá certo o quê? Pensando em portabilidade, leveza... A gente pode também pensar no Legion 5, que eu acho que é o principal concorrente desse cara. Quem for querer olhar esse tough aqui... Tipo, tem gente que quer comprar o tough e acabou. Beleza. Aí você compra ele, que ele tá ok. Mas pra quem for analisar de forma mais fria... O Legion Slim 5i, você entrega o mesmo peso. Ele também é pequenininho. Talvez um pouquinho maior por causa da bundinha. Mas ele é mais fino. Então, eu acho que o Legion Slim 5i tá bem na pegada desse tough. O Legion só não tem a mesma certificação militar que o tough tem. Aí o Legion perde um pouco no CPU. O tough ganha um pouquinho no CPU ali. Mas seria uma das diferenças, né? Além disso, o Legion ganha em tela 16 polegadas. Pode HD. Ah, bem lembrado. Pode HD. Pode HD. E a temperatura do tough é mais alta. Então, eu ia chegar nesse ponto. O ponto do tough, tipo assim... Por enquanto, tá tudo bem normal. Com a parte de leveza e construção. Onde pega ponto negativo. Eu acho que a tela ser de 15 e de um brilho baixo, tá um pouco abaixo da média, comparado com os seus concorrentes do mesmo preço. E o fato dele escantar, sim, velho. Ele tá bem quentinho. Ah, mas ele tá batendo 4.7 GHz. Tudo bem, mas ele tá esquentando legal, né? Então, pô... A nós de notebooks, a gente quer que o notebook... Beleza, a gente quer o máximo de performance do CPU, mas a gente quer um equilíbrio, né? Entre performance e temperatura. Ele tá entregando uma performance bem alta, mas esquentando bastante também, né? Isso, pensando na durabilidade e longevidade do Note. Tipo, seria legal que ele fosse um pouco menor. Tá certo que você pode dar seus pulos ali pra controlar essa temperatura. Isso aí você pode se virar. Mas seria legal que ele pudesse já vir, já configuradinho, né? Então, o ponto desse tough é o seguinte, velho. É um notebook interessante, legal. E entre os lançamentos da Asus, eu acho que ele veio num preço sensato, tá ligado? É um lançamento recente. Pode ser que o preço dele baixe mais pra frente aí. Mas é um lançamento que eu falei, ok, não é a 4050 Baratex, que a gente vê no Stormy X, que a gente vê em outros notebooks, mas também não é uma 4050 absurda. Não tá 9 mil reais numa 4050, né? Então, eu achei o preço dele relativamente dentro da faixa dos seus concorrentes. E tem uma coisa que a gente não pode negar, velho. A Asus é a única marca, eu acho, que tá investindo no marketing aqui no Brasil. É uma das únicas, a marca que tá mais, pô, divulgando os produtos e fomentando a linha Asus. Então, tem muita gente com desejo pela Asus. Não porque vai pegar e analisar o notebook friamente, que a gente tá fazendo aqui, né? Comparando item e item com outros notebooks. Vai querer comprar o tough pelo desejo, né? Então, aí, esse tough tá disponível também na versão 4050. Antes, só tinha a 3050 aqui no Brasil. Então, é isso. O Tiago falou, eu escolheria o tough porque vou conseguir levar para a guerra. Tem certificação. Ah, lá em Israel e Irã, as coisas estão ficando tensas. A galera de lá podia ter um tough, por exemplo, né? Mas também pra quem vai trabalhar com engenharia, arquitetura, né? Vai levar... Até fotógrafo, mano. Fotógrafo, vocês acham que é só ficar editando foto? O fotógrafo leva o notebook pro lugar. Às vezes, tem que editar meio que na hora ali. Então, é realmente bem legal nesse ponto aí. Só que custa mais caro, né? Ele tá aí no valor bem alto. Esse, como eu falei, eu acho que ele tá dentro de uma faixa aceitável ainda. O tough, o outro tough, que é o tough A16, tenho muita curiosidade de testar ele. Esse já chutou pouco balde. Mas esse chutou balde, mano. Ali eu achei um pouquinho mais. Tudo bem, eu acho que o que custa ali é o Ryzen. O Ryzen dele é muito caro. Lá fora, ele já é muito caro. Mas, no geral, se a gente for analisar o conjunto, não surpreende. É. Mas esse eu achei bem sensato aí. Sabe qual é o problema? Essa semana foi o tough, né? Em breve, a gente vai ter pra testar o Strix. Esse é complicado. Também com a 40,50. Só que enquanto esse custa 7... Bota 7,600. Pra comprar ele já com 16GB de RAM. O tough custa quanto? O tough não, o Strix? O Strix. 10,700. 10,700, né? Entregando a MEMA... A MEMA 40,50, tá ligado? Então, o Strix vai ser um pouquinho mais difícil de defender. Esse tough eu ainda acho que tá dentro do... Do legal, pra se comprar. Do recomendável, podemos falar assim, né? E aí, agora eu vou fazer a pergunta pra vocês. Curtiram o tough Gaming F15? Ou tá só sim, não? Ou eu boto opções de concorrentes também? Prefiro o Legion. Prefiro o Neo. Prefiro o tough 40,50. Prefiro o Legion. Slim 40,50. Ou... Prefiro o Helios Neo 40,50. Isso. Qual você compraria? Então, votem aí. Pode esses três. Eu não botei outros, tá? Porque vamos considerar a faixa de preço de 7 a 8 mil. Acho que a briga são esses três, hein? São as 40,50 Premium, né? Então, são esses três que são as 40,50 Premium aí. Votem. Pra gente ver. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?